E aí pessoal, beleza? Hoje o assunto é muito interessante, né? Todo mundo sabe que a insegurança hoje é uma coisa que está tomando conta da sociedade, né? Então se você tem interesse de saber um pouquinho a respeito de produtos que envolvem o sistema de segurança, porteiro eletrônico, vídeo porteiro eletrônico, câmera, alarme, cerca elétrica, fechadura elétrica, então vamos falar um pouquinho disso aí, entendeu? Se você tem interesse de saber sobre isso, você fica comigo nesse vídeo, beleza? Pessoal, é notório como os assaltos, os arrombamentos estão tomando conta de todo o país, né? A gente não pode ter mais nossa vida tranquila porque os assaltantes estão fazendo a festa, né? E a polícia não dá conta, a polícia faz o trabalho dela. Muitas das vezes ela prende o sujeito num dia e no outro dia ele está solto. Então a gente tem que, como sociedade, a gente precisa investir em sistema de segurança para a gente poder manter o nosso patrimônio e, acima de tudo, cuidar da segurança da nossa família, entendeu? Nesse vídeo a gente vai abordar a questão do vídeo porteiro e do porteiro eletrônico, beleza? Qual a vantagem de você ter um porteiro eletrônico hoje? Primeiro que você... o porteiro eletrônico nada mais é do que uma campainha moderna, né? A pessoa chega na sua porta, aperta um botãozinho e você lá de dentro de casa, você por um aparelho desse aqui, entendeu? Um aparelhinho que chama-se monofone, a gente chama de monofone. Você aperta um botãozinho, você atende, aperta um botãozinho e abre o portão lá embaixo. O portão tem que ter uma fechadura elétrica. Isso aqui é uma fechadura elétrica, beleza? Você tem que botar uma fechadura elétrica dessa no portão para poder abrir ele lá dentro da sua casa por um botãozinho aqui desse aparelho, que chama-se monofone. Então isso é um porteiro eletrônico completo. Existe a parte de fora, né? A parte de fora do porteiro é esse aqui. O interfone, né? Que você vai apertar, a pessoa que está na sua porta vai apertar aqui e vai tocar lá dentro no monofone na sua casa. Isso é um porteiro eletrônico completo. Interfone e monofone, beleza? Acoplado de uma fechadura elétrica, você não precisa abrir, ir lá para abrir o portão na sua casa. Você pode apertar lá um botãozinho no monofone e automaticamente você abre a porta para a pessoa. Bom, essa é a vantagem de você ter um porteiro eletrônico. A desvantagem de você ter um porteiro eletrônico, a única desvantagem que tem, é porque você não sabe quem está lá fora. A pessoa vai falar com você, mas de repente você não reconhece a voz da pessoa. E mesmo que você reconheça, você não sabe a intenção. De repente essa pessoa possa estar sendo rendida por outra para poder abrir e interfonar na sua casa. Então essa seria a única desvantagem do porteiro eletrônico, para o vídeo porteiro. E qual a vantagem do vídeo porteiro? Cara, eu vou ser sincero para você. Eu indico a todo cliente que chega na loja, precisa me perguntar o que é legal para a gente ter na nossa casa. Um porteiro eletrônico ou um vídeo porteiro? Eu indico o vídeo porteiro em qualquer circunstância. Claro, é um produto que é quase três vezes mais caro, quatro vezes mais caro, dependendo da marca, do que um porteiro eletrônico comum, entendeu? Mas o vídeo porteiro, você vê quem está lá fora chamando na sua casa, entendeu? Essa é a grande vantagem. A pessoa apertou o interfone lá embaixo. Você chega no visor, na telinha do seu vídeo porteiro dentro da sua casa, você vai saber quem está lá fora chamando, entendeu? E nesse vídeo porteiro você pode ligar, você pode ligar a sua câmera, uma câmera lá fora, você pode colocar lá para monitorar, além da própria câmera do vídeo porteiro, você pode botar a câmera lá fora ligada no seu vídeo porteiro, você pode botar a fechadura elétrica ligada nele, você pode ligar o fio do portão eletrônico também ligado no seu vídeo porteiro. Então o seu vídeo porteiro faz tudo isso. E o que é muito melhor, pessoal, você vê quem está na sua porta. Você vê quem está na sua porta, entendeu? Isso é o mais importante, você atender uma pessoa sabendo quem está lá. Bom, detalhe, olha só como que muda de figura. Um vídeo porteiro eletrônico, você vai apertar, vai abrir a porta sem saber quem está lá, né? Ou saber, reconhecendo pela voz, você não sabe se tem mais alguma pessoa, essa pessoa que você conhece. O vídeo porteiro não, você está vendo a pessoa. Se por acaso a pessoa estiver com má intenção, ela vai apertar o botão do seu vídeo porteiro e vai sair da frente da câmera. Ela vai sair da frente da câmera para você não ver. Se você chegar na frente da câmera e não ver ninguém na frente da câmera, é porque essa pessoa está se escondendo. Então uma vez que ela está se escondendo, ela está com o seguro de tensão. Então você não vai abrir a porta. Essa é a vantagem do vídeo porteiro, entendeu? Aqui tem um vídeo porteiro. O vídeo porteiro é essa peça aqui, entendeu? O vídeo porteiro é essa peça aqui. Aqui está o vídeo porteiro, que fica dentro da sua residência. E aqui está o interfone lá fora, que fica lá fora para a pessoa apertar. A pessoa apertou aqui o interfone, você vai ver aqui quem está na sua porta, entendeu? E ele não foca só de frente, assim, a pessoa não. É bem aberto. A área de monitoramento dele é bem aberta. Então a pessoa, para não ser pego pelo seu vídeo porteiro aqui, ele tem que vir para cá mesmo, 3, 4 metros de distância do interfone aqui para não ser pego. Então se você olhou aqui no visor, na telinha do vídeo porteiro, não tem ninguém, essa pessoa está se escondendo. Então se ela está se escondendo, ela está com má intenção. Então essa é a vantagem, pessoal. É o que eu indico para todo mundo, independente da marca. Tem muitas marcas legais aqui, eu não estou aqui para poder divulgar uma marca ou outra marca. Todas as marcas hoje são bem legais, bem bacanas, estão investindo muito em tecnologia. Porque uma empresa não quer ficar para trás da outra, entendeu? Então eu indico esse vídeo porteiro. Em toda e em qualquer circunstância, eu indico o vídeo porteiro. Porque o seu patrimônio é tudo que você tem. E muito mais importante que o seu patrimônio é o bem-estar da sua família, entendeu? E não é legal uma pessoa entrar na sua casa com má intenção, você com mulher, com filho, com seus bens, com seus bens que você mais ama que é a sua família, né? Seu pai, sua avó, seu tio. É o melhor investimento hoje para quem quer se resguardar de possíveis sinistros que possam vir a ocorrer na sua residência, na sua empresa, na sua residência. E hoje, pessoal, a gente pensa que não acontece com a gente, que acontece com um, acontece com o outro, acontece com todo mundo, mas não acontece com a gente. Então a gente acaba não se prevenindo. Aí a gente passa por uma situação difícil, aí, pá, mas eu tinha condições de comprar, de colocar, de fazer, acontecer. Aí bate o arrependimento. Então, galera, quando se tratar de segurança, não pense em dinheiro. Não pense em dinheiro porque você está investindo naquilo que você tem de maior valor, que é o bem-estar da sua família, beleza? Então eu indico, se você não tiver condições de colocar um vídeo porteiro, que bote pelo menos o do interfone completo, né? Um porteiro eletrônico completo. Mas o vídeo porteiro é, sem dúvida alguma, o seu melhor investimento para você cuidar e preservar a integridade física da sua casa, do seu imóvel, do seu patrimônio e, acima de tudo, da sua família. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, é um vídeo pequeno, curto, mas a gente faz com carinho, com amor. A gente faz na preocupação de passar uma informação bacana para vocês, porque a gente está vivendo o dia a dia e vem muita gente na loja com muitos problemas de assalto, de arrombamento, desabafando com a gente. Então a gente pensa assim, e as pessoas vêm comentando, poxa, mas se eu tivesse botado o vídeo porteiro e tal, seria melhor, porque eu ia saber quem entrou, quem fez acontecer. Então por que esperar acontecer o pior para poder investir num produto melhor? Beleza, galera? Então compartilha esse vídeo aí com quem você ama, com quem você gosta, com quem você se preocupa. Deixa seu like no canal aqui, a gente está chegando a 100 inscritos, eu estou muito feliz, porque a gente não está divulgando vídeo em rede social, em nada, só nos nossos colegas de WhatsApp. E a gente está chegando a 100 inscritos no canal, galera. Quando chegar a 100 inscritos, eu vou até fazer um sorteio de um brinde aqui da loja, um brinde surpresa para essa galera que se inscreveu aqui no canal aqui. Beleza? No mais, cara, Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente, Deus, possa nos guardar dessas investidas do mal aí, em questão da nossa segurança, segurança do que a gente tem de mais importante, que é a nossa família. E muito obrigado aí pela audiência de vocês aí nesse vídeo, e por acompanhar o canal aí, está sempre nos prestigiando. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo, galera! Tchau, tchau, tchau!